Agora sim, vamos acompanhar a entrevista com um amigo de Anderson. Ele não quer revelar a sua identidade. Ele disse que foi a última conversa dele com o Anderson depois que tudo aconteceu. Depois que a filha e a esposa do Anderson são encontradas mortas no Japão e ele foge para o Brasil. Quer ver só? Vamos acompanhar o trechinho. Onde é que ele está? E fazia tempo que ela pedia para ela, queria separar. Porque ela falou que estava quase chegando aos 30 anos, dependendo da vela, que as amigas dela saem e festam e tal, e ela não, eu tenho que ir em casa com mais de criança. Então, ele segurando, segurando. Só que nesse dia ele estourou. Ela falou, eu quero separar de você. Ele falou que é mesmo, então tá bom. A gente separa, só que eu vou levar na filha do Brasil. Falou assim para ela. Aí ele saiu do banheiro, achou esquisito, agora que viu, ela estava com a faca na mão, cheia de sangue e a minha no chão, e saqueada. Aí o que ele falou para mim, que deu hora, ele nem pensou nela e saquear ele. Ele ficou louco, foi em cima dela, deu os muros nela, ela caiu. Depois, ele pegou a faca e fez isso aí. O amigo fala, o amigo fala isso. O amigo diz que ele confirma por conversa. Mas ele dá a versão dele e fala que ela teria tirado a vida da menina. E depois ele foi para cima e tirou a vida dela. Ele vai ter que falar com a justiça agora, se entender com a justiça.